Você está em meu reino agora! Eu vou apresentar a beleza da tragédia! Estamos... Nossa! Profundezas Nautilus Maokai! Aqui, se ele trabalhar na linha de eliminação ou decalte vai ser pior, né? Não teve muitas respostas na mão para a tropa dele, dois, três, o escaravelho marinho. Mas pelo menos a gente vai trabalhando com os portais, pode ser interessante. Dá de valada com o pilar do Trundle, é uma play bem forte. Jogamos com a criação de sucata. Curiosamente, eu bato porque... Depois nós temos o Olhar de Desdém para eliminarmos o escaravelho. É uma das principais cartas para serem tiradas. E querendo ou não, a gente coloca um portalzinho no deck. Pode ajudar, né? Bastante valor, às vezes, dependendo da sorte. Hum, agora as unidades marinhas custarão menos. Temos que trabalhar eliminando escaravelho, sem sombra de dúvidas. E se nós comprarmos o portal, às vezes, poderia ser útil. Infelizmente, não tivemos o portal. Hum... Vou com o Dádiva. Para prepararmos para o pilar de Trundle. Eu imaginei que ele teria alguma carta nessa linha para conseguir blocar. Cãozinho das neves. Passamos no momento. Vixe, aqui chegar nas profundezas, ele vai chegar. Dá para tentarmos trabalhar com o Trundle? Opa, portal, boa! Só que um que não bloca. Aí é pior, né? Mesmo que a gente eliminou o escaravelho lá, a gente está em uma situação bem complicada. Tenta atacar. Tenta atacar. Vingança? Boa carta. Temos outro Trundle na mão. Brabo, hein? Vamos com o nosso Trundle. Tenta atacar. Tenta atacar. E aí a gente vai trabalhando com as transformações. Eu acho que vai ser divertido isso. Mesmo que a gente não fique com os pilares na mão. Mesmo que a gente não fique com o Trundle na mão. Outra vingança. Mas suponha a gente tá jogando como? O Fino, tendo todas as respostas. Olha... Se ele tiver mais uma vingança, aí não tem muito que possa ser feito. Nossa parte a gente tá tentando, né? Nada é mais forte que um Troll. Podemos jogar aqui. Nossa parte a gente tá tentando. Vamos pro combo do Pilar dos Portais. Isso vai ser insano. Jogaremos com o primeiro. Temos isso também, se necessário. Quando o Rei dos Trolls já vai fazer o nível 2. Isso é excelentíssimo. Tá bom. Lembrando que a gente vai ter outro portal pra poder transformar esse Pilarzão. Bravo. Fazemos a transformação. Vamos transformar em Atacan? Acho que já é válido, né? Porque se nós atacarmos aqui... 28 já me parece muito bom. Só que como nós vamos tentar combar, vou dessa forma. Quero pela diversão. E se não for pra jogar se divertindo... Pra que que a gente tá jogando, né? Não é a play correta. Que fique bem claro. É uma play bem ruim essa que nós estamos fazendo. Eu vou jogar... Mais um Pilar. É uma play bem ruim, na verdade. Só que é uma play bem divertida. Podemos desfazer aqui. Temos isso também pra gerar pressão. Transformaremos de novo. Uma unidade 06 vai se transformar no quê? Alma Invocar. 9-9. Coriza. Corina, na verdade. Coriza é outra. Vamos fazer formação a Seara. Já me tô... Acho bem legal porque vejam o poder. Contemplem. Puxamos aqui. Puxamos aqui. E aqui, né? Tá valendo. Quero ver o adversário tancar os danos aqui do nosso Atacan. Do nosso Truandão. Tudo ficando com barreira. O combo supremo dos portais. Vindos junto com o Pilar de Gelo. Segura 41 de dano. Nossa, isso foi insano. Partidaça, partidaça. Essa coroa não é sua. Bravo. Nossa, é deck da mamãe de guerra. Muito ramp aqui. Rapaz, isso pode ser um pouco complicado. Temos os viajantes aborrecidos juntos com o nosso Truandão. Eu vou manter dessa forma. Não tá tão ideal assim. Seria mais interessante se nós comprássemos uma Noha. No entanto, pelo menos a gente consegue buffar uma unidade ou outra nossa. Vamos bater porque... Dois de dano é dois de dano. O adversário rampa. Vai ser bem ruim pra nós. Quem que a gente buffa? Tá bom. Eu vou tentar garantir mais dano. Batendo. Rampou ali, né? Brabo. É triste porque eu achei que ele poderia ter um bloque, mas tudo bem. Aqui a gente já sobe um pouquinho mais os nossos ataques. Um 4 ou 5 não é tão trivial assim de ser parado. Nesse turno, a gente tem que fazer ele descartar os monstros, né? Aquela que vaga. Brabo. Nove humanas. Um topo do Targon. Vamos fazer ele descartar outra carta pesadona. Aurelion Sol. Tirar as cartas de custo mais baixo pra nós continuarmos a pressão. Topo do Targon. Curioso o deck. Adoro. Hum. Infelizmente aqui. A luz dela é nossa espada. O calor é nossa armadura. Ele vai recuperar bastante vida, né? Aqui é terra do Strawn. Trundle por zero. Prontos para o Rock'n'Roll? Prontos para o Rock'n'Roll? Tomara que ele não elimine. Puxa como eles encaram. A gente tem que bater, né? Foquem em mim! Fracasso ignóbio. Mais ramp lá. Boizinho. Boizinho! Ah Ah Você deixou um negócio cair Eu deixei tudo cair Minha casa fica logo depois do portal Nossa, foi essa que ele conseguiu pegar Brabo Agora eles vão prestar atenção O triste da história Podemos fazer aqui Outro topo do Targon Forçamos Spells, isso é bom Impacto Vou tentar ir pra ofensividade Então vou reforçar um pouco Os cantos Bacana da história Hum, outra voz dos ancestrais Brabo Esse impacto aqui pode fazer muita diferença Puxa E partida divertida O oponente só reduzindo os custos A gente falou Vamos ganhar na quantidade Partidaça Estamos enfrentando o deck de Com eliminação Com eliminação Tibers Várias coisas Aqui também Fida lâmina é uma spell bem comum Não sei Não sei Não sei no entanto se ele já jogará com N O bacana que nós temos da advalada Explosivos apostos Nada com um bom livro e um gatinho no colo Se ele bate Eu tento Tancar o dano Tudo preparado Atrás de você Ele tem O Jim Droga A questão maior é Nós jogamos Eliminando ali Ou vamos com dádiva Vamos lá Onde uma forma ou de outra Primeiro batemos Próximo turno Ele tem o Jim né Supondo que ele não abra com o Jim Podemos obrigá-la a descartar né Tiramos o Jim da mão dele Isso é bom Passamos A gente vai acabar tomando mais dano desta forma Chato ele ter tido mais essa resposta Vamos com o nosso Arisso A tempestade silenciosa com o nosso combo Pra depois 7-3 já não é tão trivial Que o oponente tá Blocando Essa parte é chata Porque ele conseguiu stunar Comprou bem né Dá pra atacarmos O oponente deve abrir batendo Isso vai ser um pouco ruim Se não cederem Vão queimar Curioso Temos que jogar desta forma Porque aí ele não libera Tibal Próximo turno nós jogamos com outros viajantes aborrecidos Eu sinto que a gente tá conseguindo controlar a partida Eu acho que essa feita é um pouco Eu estou muito ansiosa Batei ele não bate Precisamos fazer esta play Vamos fazer esta play Porque eu quero controlar de uma forma ou de outra Nós temos que tomar essa postura Vejam que ele vai conseguir T-Balk 6 manas, 1 monstro Com apenas 4 manas, nós fazemos ele trocar lá Pegamos nossas dádivas aladas E agora vai ficar interessante Por quê? Nós podemos tentar transformar Eu acho que é válido, pode ser que ele comprou um DIN lá Ah pai, que ele comprou o DIN mesmo Nossa, que ele comprou tão bem Dragão de papel, golpe duplo Quando me alvejar, jogar, cria uma cópia 6-6, né? Me parece bem interessante Vou bater com tudo Porque nós temos um graveto pontudo Para fazermos as trocas Vejam que a gente está pressionando ele O adversário firme e forte Transformar uma unidade Mesmo que ela gerou um 8-3 ali É muito legal Porque a gente continua com as transformações Agora o oponente está dependente De conseguir comprar O top deck Pode ser que ele consiga com os burns E GG E vamos fazer a transformação do nosso pilar Mas o adversário se rendeu perante o pilar do portal Nice! Estamos enfrentando o Karma com o Trash Karma Trash Aqui Eita, José Como que nós vamos querer jogar? Espíritos Libertos é uma boa carta A gente está com uma curvinha bem interessante Eu vou manter dessa forma? Ou rodamos procurando o Trundle? Eu vou rodar procurando o Trundle E o nosso monumento Porque aqui o adversário Ele caminha pro late game muito fortemente Ele também deve jogar na base de eliminação de tropas Tomara que a gente acerte com o Sinanoha Normalmente a gente nunca acerta Vamos torcer pro melhor Opa! Aí vi firmeza Ele pode ter uma eliminação ou outra Mas ainda que elimine essa Noha Depois nós temos outra Noha Pra tentar contornar Que já é válido Eliminou, boa Não, gerou um bloque Menos mal Não necessariamente precisamos bater com o Birdo Porque depois nós temos espíritos libertos O Edek de Go Hard Brabíssimo Será que próximo turno ele já elimina aqui Nossa pequena Noha? Pode ser que sim Um portalzinho foi acertado Passo Dádiva boa No momento batemos Eliminou ali sem problemas Irei jogar com o Estudioso Pra acelerarmos a pressão de Noha Enquanto não tivermos nosso Trandão Da Advalada terá que segurar um pouco O Espírito recompensa quem ouve Vamos aqui Rapaz Rapaz Uma vingança na lata Forte, né? Continuamos Nossa pressão Ganhar com o Noha Não vai ser possível No momento Bugou até a Noha Bugou até a Nohazinha O Espírito dela ficou aqui Falou Não vou embora Quero continuar no tabuleiro Se a gente acertar a portada A gente consegue garantir um bom dano Um só Tá ótimo Ó Uma dica Às vezes se tiver assim É só botar o olhinho que some A Noha Fizemos ela Pum Desaparecer O dragão nos une Ui Que jogada boa Obliteria Nem adianta jogarmos Três irmãs Curioso, né? E nem vai dar o Burn Porque é o Blitere Forte Gostei Como nós tentamos O boa jogada Aqui custa Três Aqui quatro Mas Vamos fazer essa transformação Os cãezinhos Três Seis Já me parece bom Precisamos Do nosso Trumdão, né? Se ele bate Pra recuperar a vida A gente tenta eliminar Já me parece Válido A água muda Mas nunca se quebra Vou desta forma Porque aqui a gente Compra Negação Não vai ter mana Pra outra negação, né? Olha que jogada forte Nós vamos fazer A tempestade silenciosa É muito forte Essa play Muito forte Já ganha quatro O oponente aqui Provavelmente vai fazer O lendário GG Keto Mas antes Transformaremos Isso Que tem custo Cinco Pra uma de mais Força Dois Um Treze Nossa senhora Porque quando Ataco Ariete Ganha mais poder Passamos Nós vamos fazer Mais uma transformação Não sei se eu concordo Tanto com o ataque Do adversário Bloca aqui Ele vai se transformar Mesmo Um presentinho Do povo do rio Poderíamos ter eliminado, né? Esse aqui Eu fiquei tão empolgado De ter blocado Com alguma outra coisa Sem problemas Fazeremos mais uma transformação 9-9, né? Com sobrepujar Me parece muito útil Já não pode blocar Portais Pra tentar gerar Mais uma tropa Buffando Impacto Dois pra frente Banzai O oponente Que faça as contas Que deck Fenomenal As transformações Dos portais Fazendo um monstro Nesse turno Oito Humanas Nossa Não queria ser o adversário Que tava de controle Mas Não adianta controlar Quando a pressão Não para Não é mesmo? Ferte da aça Estamos enfrentando O deck de Jean Aqui O adversário Vai ser Ultra Mega rápido Tanto que Penso em segurar Um pouco mais De remoção Trandão Até ajuda A tancar Depois Só que Aí Ele simplesmente Elimina Conforme vai Passando Os turnos Ou Estuna Desta forma O Birdo Tocante Dos sinos Ok É uma boa Carta Pena que a gente Não vai tirar Aproveito Do sininho Que vai ser Colocado Só que Ainda assim Eu acho Válido Pra Nós Tentarmos Ter Blocks Né? Segura um pouco Também Minha mira Acerta Até Mosquito Eu vou Atacar Não Aqui a gente Consegue Eliminar Né? Não Não vale A pena Eliminar Ali Infelizmente A gente Deixa De acertar O sininho Né? Resolve Eu vou Fazer Dessa Forma Porque Por mais Que a gente Vai Comprar Uma Carta Igual Pelo Menos Esse Um De Dano A gente Vai Ter Formas De Fazer Lento O Graveto Pontudo É Uma Spell Rápida Dessa Forma Vale Mais A Pena Infelizmente A gente Não Faz Tão Bem A Troca No Entanto Dá Para Jogarmos Com A Nossa Especialista Talvez Eu Só Ataque Com Ela Não Vamos Mais Atacar Com Ela Infelizmente Lembrem Que Todo Bloque Que Pudermos Fazer É Fundamental O Carmezim Bacana Boa Carta Neste Cenário Temos Aqui Nossa Dad Valada Só Só Não Se Jogaremos Com Ela Brabo Imagino Já Ser Mais Válido Outro Especialista Para garantirmos Termos Os bloques Importante Escutei A Canção De Guerra Nas Ondas No Momento Ainda Não Tivemos A gente Não Acertou O Mikasa Passamos Né Bacana Agora A gente Tem Um Pouquinho Mais De Bloque O Que Nos Possibilita Batermos Desta Forma Eu Quero Que Ele Jogue Algo Resolve Num Momento Ele Pode Simplesmente Passar Por Isso É Nós Já Forçamos Remoção Importante Né Duro Que A gente Se dá Um De Burn É Mas No final Das Contas A gente Segurou Mais do Que Apanhou Eu Acho Que é Válido Me 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 Tentar Uma Travessura Vamos Fazer Ele Descartar Fervor Noxiano Provavelmente O Sofrimento É A Alma Do Drama Ele Tem Cinco Humanas O Que Me Preocupa Aqui por enquanto Não é tão trivial Assim Dele Tá Atacando Eu Tô Com Medo Mas Eu Tô Pronto Coragem Seu Estimado Público Aguarda Audiência Podemos Jogar Desta Forma Nossa Que Jogada Boa Eu Só Não Entendi Por Que Que Ele Estunou O Mesmo Né Bom Passamos Aqui Não Tem Muito Que Possamos Fazer A 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 Não é ideal, mas é o que temos pra hoje. O triste da história é que Jim pode estar upando muito em breve. E GG, o Well Played, conseguimos segurar o adversário aqui que tentou nos esbargar, mas persistindo e a gente conseguiu segurar o jogo. Nice! Saudações, vocadores! No vídeo de hoje, trazendo o deck de Portal dos Pilares de Gelo Pura Maldade. Um deck que eu fiquei muito surpreso, sem sombra de dúvidas. Nós temos duas linhas de jogo principais. Vamos falar da mais usual e depois do combo supremo. Nós contamos com Noha, duas manas, um, dois, a Yordle perdida. Quando ela golpeia o nexo, ela cria um portal, que é uma dádiva, que quando nós comprarmos uma carta, pode ser ou não quem te ative. Que nem os cogumelos do Timo. Se ativar, nós vamos invocar direto pra campo uma unidade aleatória de custo três ou menos. Assim, quando nós jogarmos seis ou mais aliados criados, ela ajuda muito no processo graças aos portais, ela upa, fazendo com que agora os portais tragam unidades de custo sete, seis, cinco ou quatro. Fazendo com que a gente tenha muito valor em cima disso, já que nós temos outras unidades que também geram portais, como criação de sucata. Nós vamos ter a especialista. Vamos poder ainda, com o portal, o Paluza fazer isso de forma focada. Lembrando que a gente ainda pode bufar com impacto se estudioso do portal estiver em campo. Quatro manas, três, quatro. Quando invocamos ele, plantamos um portal. E ainda, se invocarmos um aliado criado, nós damos impacto, que é uma palavra-chave que garante algo pior de um de dano no nexo e pode se acumular. Beleza, a gente entendeu a primeira parte. Vamos falar agora das maldades mesmo. Trundle, rei dos trolls, cinco manas, quatro, seis, regeneração. Quando ele é invocado, ele cria na nossa mão um pilar de gelo, que é uma unidade de oito de custo, zero, seis. Porém, ao jogarmos, ela tem vulnerável, nós recarregamos oito de mana, ou seja, ela se repõe o custo. E principalmente, nós no início da rodada e quando jogamos, damos vulnerável ao inimigo mais forte. Isso é legal, porque Trundle já upa, quando ele bate agora com sobrepujar, ele ganha mais um mais zero para cada unidade com mais de oito ou mais de custo, que nós contemplarmos, lembrando que contemplar é se estivermos na mão ou no campo. Ele sozinho já consegue fechar jogo, mas marquem que esse portal tem oito de custo e custou zero, na prática. Nós vamos levar um dos monumentos que eu, nossa, muito divertido mesmo, que faz esse combo ficar insano, que vai ser nossa dadivalada, três manas. É uma história que nos capítulos um e três, de forma focada, um e dois, desculpa, nós escolhemos um aliado e depois nós vamos transformá-lo entre três opções. Só que essas opções vão custar um a mais. Ou seja, um portal, um pilar que custou oito, vai virar, na verdade, um pilar que custou zero de custo oito, vai trazer para campo uma unidade custo nove de graça. Isso é muito insano, muito insano mesmo. A gente faz umas jogadas de valor mais fortes que nós temos no lore. Sem contar que nós podemos fazer, no capítulo 3 da dadivalada, fazer essa transformação custando dois a mais, ou seja, uma unidade custo dez. Isso é totalmente quebrado. A gente pode acumular portal, a gente pode acumular as dadivas junto com os pilares, fazendo com que a gente tenha um late game muito forte mesmo. Ainda vamos levar espíritos libertos para buffar nossas unidades e ainda burnar um pouquinho, dando dano nas unidades adversário, já que nós temos um board muito cheio. Mas caso nós não tenhamos o pilar do trono, já que se o oponente está enfrentando, ele sabe que a gente vai tentar combar, nós temos alternativas para transformação, como os viajantes aborrecidos, além de obrigar o oponente a descartar a carta de custo mais alto, ele tem custo quatro, podendo se transformar numa unidade de custo cinco, ou seis ainda, dando muito valor também. Mas, disso, a tempestade silenciosa, essa carta eu sempre gostei muito dela, da arte e tudo mais. Ela é um três, só que quando cai em campo, ela invoca para nós uma nuvem tempestuosa, cinco humanos e sete três com impacto três, só de golpear já causa três de burn. Só que ela tem custo cinco e ainda pode se transformar, ou seja, a gente vai fazer um sete três com impacto três vezes, ainda vai transformar nela numa unidade mais poderosa. O combo é insano, o Pilar chegando pelos portais, ele vem voando assim, se transforma e fecha o jogo que o oponente nem vê o que aconteceu. Um deck que com certeza vale a pena vocês conferirem, muito divertido mesmo. Agora, terminada a deck tech, muito obrigado pela presença, eu sou o Ota, vocês estão no canal Otafino Terra, vou ficar por aqui e até a próxima. Falou! 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 Falou!